E aí galera, sou o André, tô aqui muito bom na queda, livre paraquedismo, onde hoje eu vou saltar com o cara aqui, o Thiago, que já tá todo amarradão. E aí Thiago, conta aí. Pronto pra se jogar do avião? Tranquilo. Tranquilão? Galera, vou levar o Thiago aqui pra 4 mil metros de altura, jogar ele do avião a mais de 200 por hora de volta pra terra. É o plano? Então vamos lá, se esperar a galera fazer, a gente vai fazer o nosso treinamento também, algum recado pra galera aí de casa. Só que a minha esposa te ama, você teve que trabalhar e eu vim aqui. Tá vendo? Não esquece não, eu devolvi ele inteiro. E aí Thiago, bora se jogar? Bora. Vamos lá, que a gente vai estar primeiro. Chega aqui, pode chegar com a cabeça na porta, senta ali, ó, já te chamo. Chega aqui, pode chegar com a cabeça na porta, senta ali, ó, já te chamo, 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 já te chamo. E aí Thiago! Só podia sair mais E aí, mais legal pra isso que ele tá aqui Bem mais legal E aí, só um minutinho e a gente fala na câmera aí de novo E aí, Tiagão? Mandado, meus parabéns, seja bem-vindo Bora fazer outro Valeu, galera, bora fazer aquele Tiago aqui Bora pra Queda Livre se jogar Valeu